Antes de ir pro intervalo, deixa eu dar só mais esse recadinho aqui pra você que já tá rodando na tela, que sábado também vai ser dia das crianças aqui na TV Tambaú, sim, porque a gente preparou um programa muito especial, recheadíssimo assim ó, de tudo que a garotada gosta. Tem brincadeira, vai ter dica de como você pode fazer brinquedo com material que você tem aí em casa, vai ter teatrinho, convidados especiais, então o programa vai ser muito divertido, aliás, comandado inclusive pela maravilhosa Ana Júlia, que ela já deu o recado aqui pra gente no programa que tá imperdível, então eu faço esse convite também pra você. Sábado a partir das 8 da manhã, acorda a garotada, dá o café, já fica na frente da TV pra você assistir Criançada Tambaú, aliás, não só pra criançada, né? Pra você, pra toda a sua família se divertir aqui na tela da sua TV Tambaú. Anota, sábado 8 horas da manhã, tá bom?